Cara, se tem uma coisa que fode muito a gente é essa comparação constante com os outros, com a realidade dos outros. E isso com o advento das redes sociais se tornou muito mais intenso. Diariamente a gente sempre assiste ou vê a foto, a imagem de uma outra pessoa numa situação melhor que a gente. A gente começa a se comparar e sentir um bosta, sentir fracassado, sentir incapaz. Só que, cara, se tem uma coisa inútil é fazer esse tipo de comparação com os outros, porque a gente não conhece os bastidores da vida dos outros. E a gente nem sabe se aquilo que as pessoas mostram é de fato aquilo que elas estão vivendo. Nas redes sociais hoje eu sinto tudo, né? Você pode mostrar qualquer coisa e ninguém vai saber a realidade por trás daquilo lá. A vida do concurseiro é atingida e cheio por essa comparação inútil entre as realidades. Principalmente quando aparecem aqueles concurseiros influencers, né? Que postam lá, eu estudo 10, 12, 20 horas por dia, mostram lá o cronômetro, horas líquidas, parará. O cara passa o dia todo postando o que está estudando. E aí eu fico pensando comigo, que hora que esse cara estuda, cara? Se ele tem tanto tempo para ficar postando nas redes sociais. Só que isso acaba gerando um efeito muito ruim. Qual que é o efeito que ele gera? Esse efeito comparativo, né? Eu que comecei a estudar agora, olha aquele cara postando dizendo que estuda 10 horas líquidas por dia e acho que eu tenho que correr essas 10 horas, que eu tenho que sair desesperado tentando encaixar 10 horas líquidas por dia dentro da minha realidade. Que muitas vezes não aceita isso. Que eu trabalho, sou pai, sou mãe. Ou seja, eu tenho uma vida acontecendo. Nem todo mundo tem o privilégio de poder só estudar. A maioria das pessoas que estudam para concurso público tem uma vida complexa por trás e tem que dar conta de tudo isso. É por isso que eu estou gravando esse vídeo hoje. Esse foi um insight que eu tive hoje correndo junto com a minha esposa. Minha esposa está voltando a correr agora junto comigo e a gente está com um projeto massa para fazer junto. Só que, cara, ela está começando agora. Eu já estou correndo com consistência há 3 meses. E por mais que ela tente me acompanhar, ela não vai conseguir porque o ritmo dela é outro, é diferente. E ela não pode olhar para mim e se sentir incapaz ou desanimar, se desmotivar porque eu estou correndo mais que ela. Não. Ela simplesmente tem que começar a correr no ritmo dela. E é sobre isso que eu quero compartilhar com vocês hoje. Esse é um insight que eu quero trazer para você. Corra no seu ritmo. Não adianta você querer sair igual um cavalo paraguaio. Você começou a estudar agora, né? E já querer, tipo, hoje. Comecei a estudar hoje. Já quero estudar 12 horas por dia. Não faça isso. Por quê? Você corre um sério risco de começar com uma velocidade louca, mas morrer no meio do caminho. Por quê? Porque, às vezes, essa jornada que você acha que é ideal, ela é insustentável para você. E aí, você não sabe qual é a realidade do outro. Mas aí você quer encaixar aquela situação do outro na tua realidade, que pode ser totalmente diferente. Por isso, corra no seu ritmo. Estude o quanto é cabido dentro da sua realidade. E, principalmente, se você estiver começando a estudar para o concurso agora, comece devagar. Comece devagar para quê? Para que você vá se acostumando com esse ritmo de estudo, que é algo novo para você. Você estabeleça uma jornada mínima por dia e vá cumprindo ela. Cumpra ela, vai lá, constrói a consistência. Vai fortalecendo a sua musculatura do hábito de estudar. À medida que você for estudando e for criando essa rotina, você vai se sentir mais confiante, mais preparado para aumentar o teu ritmo. Se você quiser fazer algum tipo de comparação em termos de horas de estudo, compare com você mesmo. Você é o melhor comparativo que você tem. E aí, você pega o seu eu de hoje e compara com o seu eu de ontem. E busca, todos os dias, melhorar um pouquinho mais. Mas tenha paciência. Corra no teu ritmo, melhora um pouquinho mais a cada dia e tenha paciência. Com o tempo, você vai correr numa velocidade bacana que vai te permitir chegar lá na linha de chegada, né? Lá na sua aprovação, onde você quer que seja, onde você quer chegar, tá? Mas não sai desinvestado querendo correr como os outros estão correndo. Você não sabe o que eles fizeram para correr desse jeito. Você nem sabe se eles, de fato, estão correndo na velocidade e na distância que eles dizem para você que estão correndo, tá? Confia em você. Corra no teu ritmo. Corra a tua corrida. Pode ter certeza, cara. Se você se mantiver consistente e buscar sempre melhorar um pouquinho mais, logo, logo a gente vai estar celebrando a tua vitória também. Ainda que você não corra como eles. Porque não é a corrida deles que vai fazer você ganhar. É a sua. Apenas a sua corrida é a corrida que importa.